Tá, e agora mais um caso de prisão injusta, né? Foi revisto pela Justiça, o Catelli tem as informações aí com o Guilherme Portanova. É isso, vamos lá. Olha só, o que mais chamou atenção nesse episódio, meninas, é uma questão visível. Altura, altura da pessoa que foi presa. Deixa eu conversar com o Portanova. Cadê Portanova? É isso, né, meu amigo? É impressionante a diferença do verdadeiro responsável para a pessoa que estava presa, né? Bom dia. Muito bom dia, Catelli. Exatamente isso, as vítimas de roubo a uma churrascaria na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, contaram à polícia que o autor do assalto teria aproximadamente 1,70m de altura. O homem agora inocentado tem 1,95m, muito mais alto. O Superior Tribunal de Justiça acabou absolvendo por unanimidade o homem que estava condenado a mais de 5 anos de prisão. Os ministros entenderam que o reconhecimento por foto não pode servir como prova durante o julgamento, sendo necessário o reconhecimento presencial. Na semana passada, nós mostramos aqui no Fala Brasil o caso de Lucas Moreira de Souza, de 26 anos, que ficou quase 3 anos preso no Complexo da Papuda, aqui em Brasília, injustamente. O autor do crime atribuído ao jovem também tinha características físicas bem diferentes às de Lucas. Catelli.